Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Fala galera, dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha Fala galera, dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha Fala galera, dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha Fala galera, dê um joinha, dê um joinha Fala galera, dê um joinha Mano, eu não, um dia ainda eu falo minhas experiências com coroa Panela velha faz comida boa também, de escama Lógico, faz o melhor Essa que sabe cozinhar Experiências 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 No plural? Sim Vixe, vai ficar ran... Ô Matheus Massafera Mano, você vai ficar encabulando meu pivete mesmo aqui na minha frente Tá vendo? Ele quer saber se... Ele quer que eu conte alguma história de alguma coroa aqui Não, não, minha vida Depois você conta Tchau 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 Tchau